E já voa há quanto tempo o Multicóptero? Eu acho que há uns dois meses. Não, há quantos anos você tem isso aí? Há uns dois meses. É um caramba, mentiroso, desgraçado. É verdade, eu não sei nem... Não, você já tem há muito tempo que eu sei. Você já dá. É a Libra do Multicóptero dentro, tá bom? Ó, o barulho tá estranho. Por que que tá fazendo esse barulho? Eu não sei. É o motor que esquentou? Pode ser. Tá exatamente o mesmo barulho do quadro dele. Entendeu? Ó, tá vendo o som? Ah, tá igual mesmo. É igual o seu, o mesmo problema. Eu não sei se esquentou o motor demais. Eu não tenho um componente. Não, mas alguma coisa tá errada. Você tá entendendo? Ele pode voar à vontade. Não, mas não tá igual, ele tá mais sendo seu. Não, tá um pouquinho pior que o seu. Então, tá um pouco melhor. Tá igual, também acho que tá melhor. A câmera daí. Ó, quando tá mais baixo o som diminui. Quando força a barra do motor. Entendeu? É motor, com certeza Isso aí é infravermelha? Não, não é infravermelha não Ela tá filmando em 3D Igual os filmes que você vê lá em 3D No cinema Acho que é esses balanceados Pode ser Mas faz esse barulho todinho Aí É um besouro com problema de cola e carreirão Eu acho que tá vibrando Isso Isso mesmo Bem bolado Olha as negociações Você acha que a espuma De uma grama e meia Vai ter capacidade pra ficar cantando O cara é um poeta Não, olha o Zé Põe o negócio de simular Essa foi a melhor E o monte Quadre Tô voando já Fechou isso Ah, o outro tá voando Não, não Tá com medo Tá carregando a bateria Ah, eu quero ver Grande mestre Tudo bom? Bom Isso aí pra nós Valeu Quais as novidades? Você cresceu Além disso Não cortou o cabelo Grande Bom Não vou nem falar nada Ah é Agora você está em 3D Você é quase Eu sou quase o Spielberg Eu faço filmes Você quer participar dos meus filmes? Não Eu não quero Por quê? Por quê? Você não confia Eu não confio na criança Não confia na criança Essa foi demais Fantástica Fantástica criança Você perdeu O cara tava voando com o FPV Com o Fat Shark Eu vi Eu vi Mas ele é louco, né? É, ele foi lá no estádio Eu sei Ele é louco, né? Ele tem a moral Ah, filhão Papai tá dando a volta No postão E olha só Que situação Ele está Acabando a bateria Mas ele não quer parar Ele estabilizou E ele não quer parar Agora ele vai fazer O corte do cabelo Do filhão De quadricóptero Dá mais emoção E cortar sua barriga Por aqui também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo cara que tem público Ele quer mostrar Que é o bom O bombozão Saca? Não, talvez não Ah, ele quer Aí, quer ver? Vai ver Aí, agora dá aquele sorriso Colgate Mostra pra nós Eu sou bom Você não Muito bem Muito bem O que nós temos ali? Ah, eu tenho uma novidade Trouxe o meu carrinho Ah, os caras estão De carrinho aí Os colegas meus Que vão lá No Aeropalmas Aeropalmas? Eles vão muito a Palmas, né? Muitas, muitas Principalmente se você lenhar Você tá em 3D Faz aquele negocinho Que o pessoal fica Dando uma de oncinha Ai, que ridículo Esse aqui faz Eu sei que Dá uma de oncinha Tô vendo 3D agora Tô vendo 3D 3D do chão Mostra a oncinha Mostra a oncinha Vai Faz assim Ai, ai Aí, cara Você tá dividendo A minha matrimidade, caralho Você é psicólogo, cara Geralmente isso aí Não tem problema O meu avador é Sysqual Sysqual Não, eu não perguntei Não, eu não perguntei É pra você, né? É pra você, né? É pra você, né? É pra você, o site Boa Não, não é nada boa O que seria? Minha joaninha faleceu Totalmente? Mas o que estragou nela? Placa O que? Placa A placa A placa Tudo bom, mestre? Tudo bem Estou bem Estou bem A Epitec A Mitec Olha, o cara é em 3D Olha Como é que fica? Teu nariz tá batendo em mim Olha Mas mostra a 3D aqui É, mas é em 3D Ela tem uma tela 3D Olha Caramba, olha que louco E é 3D mesmo Tá entrando Tá entrando É 3D mesmo Olha, eu vou mergulhar Como ser ridículo em 3D Certo Quer dizer Eu comprei uma joelhinha E você Vem Estagou a sua A dele Bichou a placa É Bichou a placa Mas agora dá pra gente comprar outra Vamos negociar? Vamos negociar? O que você quer? O que você quer? O que você tem de bom? 20 mil reais pela placa Essa eu fico com a joelhinha Eu fico com a placa Atenção Um psicólogo doido Vejam Ele se acha Nunca voou a bagaça Já tá jogando Fazendo um negócio Fazendo altas piroquetequinhas No meio das nossas almas Penadas Será que iremos morrer? Será que era melhor a gente chamar o Bin Laden? Não perca os próximos capítulos Ele é muito extremo Olha só Ele está sendo filmado em 3D A emoção é muito grande A Rede Globo A Rede Globo A Rede Globo está aqui Olha os barulhos O que o quadro dele faz Você acha que isso vai voar muito tempo? Não perca os próximos capítulos Está fazendo barulho escroto Se eu fosse você dar uma olhada nesse motor Está estranho ou não está? Está estranho Está estranho Então voa aí Voa aí E quando bater Você já era Esse som não é normal O som louco Deve ser da borrachinha embaixo É melhor? Está ajudando bastante O azul é Aê Primeira vez que esse cara vai voar alguma coisa Atenção Está rodando o motor Vai pode ir Está tudo rodando Não deixa quieto Isso é muito tenso Aê Olha Olha Só que o alcanço é pouco Voa Primeira vez que ele voa moleque Vamos lá Eu acho que você está Está estranho Onde eu estou? Hoje eu estou meio cagado Essa aí não machuca Essa aí é boa Essa aí não machuca Essa aí não machuca Aê A Larissa de novo Não caiu não Vamos ver Não Pronto Está gravando Não precisa fazer mais nada Deixa eu tentar um pouquinho Deixa eu tentar um pouquinho Fominha Deixa eu tentar um pouquinho Ô Fominha Deixa eu pousar Deixa eu pousar com você Mas antes que aquela bateria E eu usar ela não voa É Meu negócio não dá para me carregar Porque o meu acendedor de cigarro está estragado Quer que eu carrego o meu? Aí sim Não me inveja Não me inveja Faça como eu Treine muito Todos os dias Da sua vida Por mais de cinco anos Mais de cinco anos? Se você não tiver Se você não tiver Não ia usar como Desculpa Não sei voar Não sei voar Você ia voar para caramba É o seguinte Quando você vai colocar a bateria Você põe ela mais para dentro Coisinha Entendeu? Se não Isso aqui Está fora Entendeu? Quando ele caiu Você tinha que me voar Agora de novo Vamos apagar Eu quero mostrar na natureza Olha agora você Está começando o aerobolerismo Não sabe nada Vê se aprende Marmita que chegou ali Isso Vê se aprende Olha só A briga Como capotar um avião Um helicóptero Do Mandurinhas Fala para ele Você Olha você Você que está aprendendo agora A como destruir o Marjolinha Você tem que fazer um curso intensivo com ele Com o Comedias Ô Comedias Você conseguiu quebrar? Eu já tinha caído você a chave Não Mas ela caiu já direto para cá Aê Mas o Silvio achou Ela achou Nunca Ela achou É uma hélice manca Ah que droga Nunca quebra E só quando eu for Não podre Vê se o brasileiro Vê no podre Caraca É uma zica desgraçada E ainda dizem Aposto que não terei a substituta Mas eu tenho ainda A hélice reserva que eu comprei na Gabriel Daí que era o modelismo Mas essa aqui é a última Agora tem que ver qual que é Vai você que é o gostoso Pode parar aqui Paremos Porque realmente só gasta bateria Atenção Psicólogo doido Vejam Ele se acha Nunca voou bagaça Já está jogando Fazendo negócio Fazendo altas piroptequinhas No meio das nossas almas Penadas Será que iremos morrer? Será que era melhor A gente chamar o Bin Laden? Não perca os próximos capítulos Ele é muito extremo Olha só Ele está sendo filmado em 3D A emoção é muito grande A Rede Globo A Rede Globo A Rede Globo está aqui Olha os barulhos crotos Que o quadro dele faz Você acha que isso vai voar muito tempo? Não perca os próximos capítulos Está fazendo barulho escroto Se eu fosse você Dar uma olhada nesse motor Olha Está estranho Está estranho Então voa aí Quando bater você já era Esse som não é normal O som louco Deve ser da borrachinha Eu acho É melhor Já voa quanto tempo Multicóptero? Eu acho que uns 2 meses Não Quantos anos você tem isso aí? Uns 2 meses O caramba Mentiroso Desgraçado É verdade Eu não sei nem Não Você já tem há muito tempo Que eu sei Muito O barulho está estranho Por que está fazendo esse barulho? Eu não sei É o motor que esquentou? Pode ser Está exatamente o mesmo barulho Do quadro dele Entendeu? Olha Está vendo o som? Ah está É igual o seu É igual o seu O mesmo problema Eu não sei se esquentou O motor demais Não Mas alguma coisa está errada Você está entendendo? Ele pode voar à vontade Mas não está igual Ele está mais sendo o seu Não Está um pouquinho pior que o seu Então está um pouco melhor Está bem Olha Quando está mais baixo o som diminui Quando força a barra do motor Entendeu? É motor Com certeza Isso aí é infravermelha Não Não é infravermelha não Ela está filmando em 3D Igual os filmes que você vê lá em 3D No cinema Acho que é esses balanciados Pode ser Mas faz esse barulho todinho Olha aí É um besouro com problema de cola e carreira Eu acho que está vibrando Eita Isso Isso mesmo Quer fazer bem bolado? Tira o Bem bolado Olha as negociações Está vibrando as espumas Pode ser também Você acha que a espuma De uma grama e meia Vai ter capacidade Para ficar cantando Gravando Rede Globo É exatamente por causa do mato Acelera mais um pouco Está tudo Está tudo Então a bateria Já era Mas tem uma outra Já era a bateria Então vamos Vai Foi tudo já Já foi Então vamos trocar a bateria Pedrão Voando Chegou no top Acelera mais Acelera mais Silvio Santos O que você acha Silvio Santos Olha Ela leva jeito Vai acertar os outros 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 Se parar de acelerar Ela para Parou 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 Muito bom Ela tem jeito Geralmente as mulheres São delicadas Mas você viu que você controlou Por um tempo É muito difícil Essa joaninha é sua Todos são Deixa eu colocar mais um Os grandões São mais difíceis Aqui a parte colorida Mais clara É a frente dele A traseira Certo? A traseira é preta Então você fica na traseira dele É Para você poder saber E aí você empurra aquele lá Vai para frente Entendeu? Entendeu daqui? Não, não entendi nada Então tá Vermelho lembra o cartão Cadê o cartão? Bota o cartão Ela que funciona Tá frito, colega Gente, que legal Vai, mãe Levanta Vai, vai Pode ser Põe para trás Espera aí Vamos ver É Slaystick Tá vendo? Tá vendo? Pessoal me critica Critica, né Mas Não, mas teve uns caras lá Que abriu o coração Assim, eu falei Nossa Porque cada casa Tem cada casa uma história Vai, pai Esse é psicólogo Toma cuidado com o que você fala Olha Subiu Volta Tira o motor que ele desce Isso Desceu Não tá virando pra lá Tem Grande piloto Cê vê só o que é natureza Cadê a Estela? Onde ela tá indo? Nossa, ele tá lá mesmo Caramba, hein Primeira vez a gente nunca esquece Por isso que eu não tava virando, né? Porque é o seguinte Quando sai fora É Aqui é Paquembu E ele tem um controle bem pequeno Valeu, Estela Você quebrou o galho do papi Vai um pouquinho Não, não dá Não dá Peraí, eu quero falar um negócio antes Peraí, aperta Introduz Não sabe como fazer Já tá acabando Ah tá, vai cara de pau Então Você Não faça Não me inveja, cara Você não precisa me invejar Não Só faz o que eu faço Um treinamento diário De mais de oito horas Aí você vai ficar bom comendo Veja Vai Olha aqui Joaninha A Joaninha Peraí, deixa eu filmar a Joaninha de perto Filma a Joaninha de perto Joaninha Vamos lá Sabe que a pessoa se identifica Com o aparelho que usa É como se fosse uma extensão Do meu próprio braço Se identifica Joaninha Entendeu? O homem máquina numa cirurgia Joaninha Joanão Joanão Joaninha Ó Pra mim é mais bundão Do que Joaninha Vai, vamos lá Sobe bundão Isso Ó Opa Opa Por que você tá fazendo isso? Foi que eu falei Senhor O que que é isso? Foi que eu falei Por que ele tá fazendo isso? Nossa A filhinha tá meia Ai Credo Fala que isso aí não dá em nada Eu sou ajudante Por que que a gente tá fazendo isso? Pai, pai, pai Eu não sei Pai, filma aqui embaixo Eu sei lá Eu sei lá Agidante Pôs pra frente? Pus Isso aí pode ser CG De Joaninha Tá indo muito Opa Opa O carro Velozes e furiosos Nossa Olha aqui, aqui Ele pilotando Olha o que ele tá pilotando Nossa lá em cima É o Saldão pilotando E aí Oswaldo O que aconteceu? Cara, eu não sei Ela tá totalmente fora de controle É um problema técnico Que não tem nada a ver com o piloto O cara que tá O cara que tá atrás do controle É a pura perfeição Entendeu Quer voar agora? Agora voa você Tó Quem vai filmar sou eu Como é que faz? Não, você colocou pra frente Uma pilinha? Coloquei pra frente Não adiantou nada Deixa eu ver Peraí, peraí Um tava voltando Vai, acelera mais Peraí Vai, acelera Tudo O motor quebrou Conseguimos Peraí, peraí Peraí, para Não, mas ele tá querendo rodar Deixa eu ver Vê se tem algum fio nele Vê se não é o Osmar O que é o Osmar? É, Osmar contado Peraí Vai, vai, vai Voa 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 O nome é O nome é O nome é O nome é Tá com vento Tá ventando Não adianta Não adianta, senhor Igual no vento? Ele gosta do vento? Até que o Pop tem razão Ele não é só um monte de ossos velhos Quebrado Isso Ele se lhe vende É compatível para vento? Até 11 milhas E quanto que é 11 milhas em quilômetros por hora? Sei lá Então não adianta Não adianta você falar pra mim que é 11 milhas Se você não tem noção da intensidade Vental Eu tô voando no 911 E ele voa bonitinho Você prefere o Quadri ou o Helio? O 911 Qual que é o mais estável? Quadri Aham Você trouxe ela aí, senhor Jelinho? Eu trouxe Posso ver? Deixa eu voar primeiro Depois você vê Qual que é? A pequenininha? É a pequenininha É a 39? É exatamente Ô, eu quero voar Eu tô morrendo de vontade de você Oi Eu voei ontem com aquela abelhinha do Marco A abelhinha? A abelhinha dele Sabe qual que é, né? Vamos mudar Opa O cara é radical Opa Ele nem sabe pra onde ela tá indo O 911 tem vontade própria Pior que ele tem mesmo Olha Olha Ele acabou de matar o mosquito Em memória dele O mosquito Oi Olha lá Como triturar a barriga de um doido Vamos E com o hernia E com o hernia Com o hernia, o salve? Hernia Bate na minha hernia Obrigada Dá um ué aí de campeão Uhul Ok, vou Obrigada 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 Obrigada